Então tem duas formas de fazer consórcio Que eu vejo que as pessoas erram bastante Que é o que? Ou é plantar uma planta aqui, outra lá na China Ou é que é plantar tudo junto Sem ter esse procedimento Sem saber qual o manejo adequado Sem saber qual o espaçamento Sem saber quais são as plantas Que vão otimizar a produção Porque cada planta tem a sua exigência Cada planta tem a sua estratificação Cada planta tem o seu manejo Então a gente precisa entender todo esse procedimento Para poder fazer um consórcio assertivo Para poder fazer um consórcio que realmente Gere condições das plantas produzirem em abundância Realmente para que você possa ter condições De produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área E vender tudo Como você vende tudo Antes de você vender tudo Você precisa fazer um planejamento estratégico E ter o acesso ao mercado Essa é a chave para você vender tudo Você faz o seu planejamento de produção Entende quanto que você vai estar Investindo nesse sistema Quanto que precisa retornar Para poder você pagar Todos os investimentos Quanto que você vai ter de lucro Para que você possa saber Quanto que você pode estar ofertando A sua produção É importante isso Até mesmo para você Barganhar no mercado Então se o mercado está vendendo A 4, a 5 Você fala Meu custo de produção é 1,50 Meu custo de produção é 1,00 Então eu posso vender a 3 Que eu já tenho lucro Então aí você já tem uma grande fatia de mercado E com isso, por exemplo Você consegue barganhar Eu vendo a 3 Mas é aqui na porta da minha propriedade Você vem aqui que eu te entrego Você ganha o mercado Por quê? Você vai produzir 15 vezes mais na mesma área Então o custo de produção das outras pessoas Que plantam uma plantinha aqui Que plantam em monocultura Ou que plantam em consórcios que não otimizam O custo é muito mais alto Certo? Então quando você vai estar otimizando O seu espaço Cultivando 15 vezes mais na mesma área Seu custo vai lá embaixo Com o seu custo embaixo Você consegue colocar um preço Mais competitivo no mercado E com isso você consegue vender tudo